Não existe vitória sem luta, não existe sucesso sem trabalho, não existe... de novo. Não existe vitória sem luta, não existe sucesso sem trabalho, não existe crescimento sem desafio, sem risco. Aceite cada batalha que se apresenta, porque só com essa superação, só com essa sua resiliência, só pegando cada pedra que aparecia no caminho e carregando para poder construir seu castelo, é que a sua vida vai andar. Eu não conheço nenhuma história de conquista, nenhuma, sem muitas tentativas, sem muitas quedas, muitos erros. Gente, errar faz parte da caminhada. E depois, quem é que diz que foi um erro? Você aprendeu a andar se reerguendo cada vez que você caiu. Pensa na criança que você foi, quantas vezes você caiu e continua caindo e se reerguendo. Mas você não desistiu quando era criança? E olha que era bem difícil, hein? E agora? Por que você quer desistir agora? Qualquer crise é uma oportunidade de rever conceitos, rever valores. O que realmente você quer e como chegar lá. Nada, nada vai te impedir de continuar atrás dos seus sonhos. Nada e nem ninguém. Lembrando que é no trajeto, é aqui e agora, onde você estiver, que você é feliz. Nada, nada vai te impedir de continuar. Nada, nada vai te impedir de continuar.